E o nosso destino de hoje é aqui nessa cidade maravilhosa, Coimbra. Estamos cá novamente, não é verdade, amor? É sim, só que agora é no Natal, né? Isso, só que agora a gente vai mostrar ela nesse clima natalino. Vamos mostrar um pouquinho da decoração natalina, ver como é que tá. Então a gente vai andar aqui um pouquinho mais no centro histórico e vamos conferir com a gente, será que Coimbra está realmente mais linda do que já é? Vamos lá conferir? Vamos lá conferir? E agora estamos aqui na uma das ruas mais famosas de Coimbra. Esta avenida aqui é onde tem o comércio tradicional aqui na Baixa, aqui na zona histórica. E vamos conferir aqui um pouquinho da decoração aqui da cidade, desta rua, né? Vocês também podem deixar aí nos comentários o que é que vocês estão achando da decoração aqui em Coimbra. Este é o primeiro Natal que fui mandando aqui em Coimbra. Mas se já conhece Coimbra ou se és de Coimbra e já vieste aqui noutros natais anteriores, o que é que tu achas? Se a decoração deste ano está mais bonita ou não está tão linda como esteve nos outros anos? Gostaria de saber, ok? Se alguém estiver aí de Coimbra ou da região, podem deixar um comentário abaixo, tá bom? E quem não conhece também, ou quem nunca viu, o que é que está realmente achando aqui da decoração aqui em Coimbra. Olha que legal esta rua, né, amor? E já viste esta casa? Este prédio? Meio estreitinho, né? É, viste assim. Que linda, não é? Ah, ah. Que linda, não é? Se inscreva no canal Gente, esse lugar aqui é ideal para tirar aquela fotografia, sabe? Aquela pose Gostei, tá bem bonito, não é? Tem um nome também aqui de Coimbra, aqui embaixo Tá bem legal O que é isso aqui? É um presente É um presente na sua vida, não sou? Confessa É um presente É um presente na sua vida É um presente É um presente Pessoal, o que a gente encontrou? Tem um parquinho para a criança Geralmente aqui no inverno é muito frio, não é? Não fica tão legal o parquinho Então tem essa estrutura aqui Que evita mais o frio E com parquinho para as crianças Bem legal, não é amor? Tchau, tchau 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 E esse foi o nosso vídeo com o clima natalino daqui de Coimbra. Confesso para vocês que a minha expectativa estava maior. Então assim, com toda sinceridade, não me surpreendeu muito. Acho que Coimbra é uma cidade tão linda, e eu pensava que estava mais bonita, estava mais em clima ainda de natal. Não é que esteja feia, mas sei lá, eu acho que não superou, não me surpreendeu. E tu amor, o que tu acha? Acho que ficou um pouquinho a desejar também. Ficou um pouquinho a desejar, não foi? Também não fomos todos pontos, andamos aqui mais pela Baixa, pela Zona Histórica. Não sei se tem alguns pontos mais iluminados, mais bonitos, com alguma decoração. Mas é isso aí. Galera, mas se você gostou do nosso vídeo, gostou do nosso conteúdo, deixe lá aquele like para ajudar o canal. Ativa o sininho, faça seu comentário e diz aí para a gente, gostou da decoração de Coimbra? Sim ou não? Então, até o nosso próximo destino! Tchau! 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 Tchau!